Foram mais de 30 dias cheios de angústia e sem resposta. O que teria acontecido com o filho de 17 anos desaparecido desde o dia 25 de outubro em Palmeiras de Goiás, onde a família mora? A mãe, Rosimar, no fundo não queria acreditar que o filho pudesse estar morto. Mesmo esse um mês e quatro dias, eu como mãe, eu confesso, ainda tinha esperança de eu encontrar o meu filho com vida. Porque eu pensava, porque foi tanta desescavação, eu falava, não, ele não vai estar aí. Aí eu pensei sim, eu tinha esperança de ele ainda estar com vida. Esta semana, depois de prender três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de Anderson Chaves Leite, de 17 anos, a polícia finalmente descobriu o que teria acontecido naquele dia. Esse menino foi realmente assassinado com a participação desse cidadão, de um fazendeiro na região de Palmeiras, que conheceu esse menino num bar na cidade e eles estiveram juntos para beber e fazer hoje drogas. Em determinado momento, esse cidadão leva esse adolescente até um galpão, que, segundo o próprio autor, a vítima teria pegado o celular dele. Razão pela qual o autor se começou a desentender com a vítima, ele teria desferido três tiros nessa vítima que causou a sua morte. Rosimar não acredita que o filho tenha furtado um celular. Essa desculpa não colou, não cola. O corpo, que pode ser do Anderson, foi encontrado na última quarta-feira em uma zona rural em Cesarina. Estava numa vala, a quase oito metros de profundidade. Foram suspeitos do crime que indicaram o local. As roupas são as mesmas que o Anderson usava quando foi visto pela última vez. Só um exame do IML vai poder confirmar a identidade. A mãe aguarda a liberação para fazer o enterro. Quando nós sabemos que o corpo dele foi encontrado, foi aquele alívio, por uma parte. Por quê? Porque muitas pessoas falavam uma coisa muito pesada para mim. Falava que o corpo tinha sido triturado, jogado aqui, jogado acolá, jogado no tanque de peixe. Então, olha, eu sofri, sofri muito. Então, assim, foi um alívio em certas partes, porque realmente ele estava enterrado. Não foi uma morte tão mais dolorosa do que as pessoas estavam me falando. Os presos, por envolvimento no caso, devem responder pela morte e ocultação de cadáver do adolescente. Entre eles está um fazendeiro conhecido na região, Hélio Júnior, que, segundo a polícia, foi o autor dos disparos. A delegada falou para mim que ele está arrependido, que ele quer falar, que ele quer me ver, inclusive ele e o sogro dele. Já pensei na conversa, entendeu? É doído? Você olhar para a cara de uma pessoa que tirou a vida do seu filho, sabendo que não vou ter mais ele nos meus braços, juntamente com a família, juntamente com os irmãos, em saber que o futuro dele parou com 17 anos. Agora, Rosimar só quer que a justiça se cumpra. Eles podem caluniar, eles podem defamar, eles podem falar o que quiser. O meu filho, o Anderson, ele não está aqui para se defender, mas ele tem a mim, primeiramente a Deus, tem a mim, tem o irmão dele, tem o pai dele, tem amigos que abraçaram essa causa, que realmente conhece o Anderson. Todos nós queremos justiça.